Vamos chegar no verão E agora enquanto o grupo vai lá se trocar Na última apresentação Eu vou colocar pra vocês Um pouco da nossa história O que que nós vamos apresentar Nosso último número Vai contar uma história pra vocês Que muita gente de origem alemã Conhece Mas não sei se conhece Da maneira apropriada Esse ano O grupo resolveu Montar um popurri E nesse popurri Ele vai contar a história Do Pelos Nigel Do Pelos Nigel Eu aposto que muitos de vocês Já ouviram falar E do Vainartasmar Mas não é a mesma coisa O Pelos Nigel e o Vainartasmar Não seriam Papai Noel A verdade é que Não O Pelos Nigel Vem antes do Papai Noel Ele vem ver a criança Que não se comporta Aquela que não é obediente E ele põe ela no saco E leva embora Agora quem for obediente Ganha presente do Vainartasmar E vocês Vão poder acompanhar Essa história Aqui Para isso nós escolhemos Duas músicas Duas músicas não folclóricas Mas clássicas De Johann Strauss Rose Auslend Sudden E Feuerfest Ambas Principalmente Rose Auslend Sudden Muito apresentada em óperas E operetas E Feuerfest Não foi escolhido por acaso Mas principalmente Porque Ela é conhecida Na região que a gente Representa a Boêmia Como a polca nacional da Boêmia Feuerfest E Rose Auslend Sudden Vão Protagonizar O nosso potorri Pessoal Esse ano O Beberland Dance Group Traz o Natal Mais cedo Para Nova Petrópolis Pesnigl Um Vainartasman Tantes do Boi Pesnigl 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 Um Vainartasman Pesnigl Does O Pesnigl 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 A 오 Pesnigl Pesnigl Pelo jeito o pequeno Hans não quer saber de ajudar o pai Só de atirar fundo A CIDADE NO BRASIL E as crianças deixavam o sapatinho para ganhar mais presentes Mas o que o Hans está fazendo? Está tirando o sapatinho das irmãs Quer ganhar presente sozinho esse danado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, o sono das crianças Mas o que é isso? O Pell's Legal Ih, o Hans não se comportou O Pell's Legal quer botar ele no saco Hans, foge Hans Corre Hans Foge, foge Hans Com o Pell's Legal te pega Amém CIDADE NO BRASIL Nan Carcác E o demais Com o Pell's Legal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL